Deixa eu falar um negócio aqui pra vocês, como uma pessoa tem a audácia de bater na sua porta pra ficar contando problema, problema, gente, eu sou rica de dificuldade, eu não tô aqui pra ficar ouvindo problema de ninguém, até porque eu não tenho nada pra passar, eu tô cheia de dificuldade, tô desempregada, precisando de ajuda, aí vem uma amiga minha aqui, né, a gança, ai, fulano, eu tô passando uma dificuldade, eu tô num problema danado, desempregada, não sei o que fazer, eu olhei pra cara dela, eu não tinha o que dizer, porque eu tô na mesma situação, acho que quando a pessoa precisa de ajuda, procura alguém que seja bem, né, porque eu não estou bem, eu tô precisando, tá bem, eu não estou bem, então, nossa mãe, me dá um ranço de pessoa que vem contar problema aqui, porque que o meu ombro é muro de lamentação, meu amor, tô precisando de ajuda, tá que ajuda, ajuda com A!